Enfim, chegou o mês de junho, que é o mês do orgulho LGBTQ. E eu fiquei pensando qual conteúdo seria interessante de trazer por aqui neste mês. E eu achei muito necessário pesquisar e eu descobri várias coisas a respeito da história, da representatividade LGBTQ dentro do cinema. Desde a primeira aparição, os primeiros beijos, as primeiras menções, os primeiros protagonistas, eu vou te trazer detalhe a detalhe, desde o primeiro filme que ainda era experimental. Como essa história é muito grande, eu vou dividir ela em três partes. Então, fica hoje aqui a primeira parte, o começo dela até mais ou menos a década de 30. Na semana que vem, a gente vai mais ou menos até a década de 60. E depois a gente vai falar um pouco mais sobre as atualidades. Então, fica ligado aqui neste canal. Se você não é inscrito ou inscrita aqui, aproveita já agora para se inscrever e ativa o sininho para receber notificação quando esses vídeos saírem por aqui. A história toda vai começar lá naquele momento em que o cinema ainda era algo experimental. Tão experimental que o nome deste filme é The Dixon Experimental Sound Film. E ele é considerado uma primeira aparição de alguma coisa LGBTQ simplesmente porque existem dois homens dançando juntos. Mais tarde, este filme vai ficar conhecido como The Gay Brothers. No momento em que o cinema vai ganhar um pouco mais de forma, ele já vai se tornar uma forma de contar histórias. Aí a gente vai ter uma percepção muito clara de que a representação homoafetiva é sempre colocada como uma forma de sátira. É sempre uma piada, tem um teor cômico e bem escrachado. E muitas vezes está relacionado à inversão de papéis, o que a gente conhece como crossdressing. Então, o primeiro filme que vai ter uma menção homoafetiva ali, mas é só uma menção e só uma breve ideia, é um filme de Charles Chaplin de 1915 chamado A Woman. Neste filme, Chaplin vai se vestir de mulher para brincar com os sentimentos de dois homens. E ele vai acabar provocando com que ele se beije. E é simplesmente isso que aconteceu neste filme, mas sim, ele é considerado uma das primeiras aparições homoafetivas do cinema. Já lá na Alemanha, num período em pós Primeira Guerra Mundial, a censura ali estava um pouco mais leve. Eles estavam bem mais relaxados. Tanto que em 1919, isso deu a oportunidade de um filme já assumidamente homoafetivo, que é conhecido como Diferente dos Outros. O filme vai trazer a história de um violinista que vai cometer suicídio por estar sendo chantageado simplesmente por ser gay. O filme é muito escrachado e ele vai trazer a defesa da aceitação LGBTQ. Em 1922, a gente vai ter um filme que é um tanto revolucionário para a história. Primeiro porque você vai ter uma mulher sendo presa, sendo levada a um presídio feminino por boa parte do filme, por conta do seu comportamento um tanto inconsequente. Mas isso já era muito raro você ter essa ideia. E para completar, a gente tem o que é considerado o primeiro beijo romântico gay da história do cinema. Não é um acidente, não é uma piada, não é uma brincadeira entre dois personagens. São duas mulheres se beijando porque querem e porque provavelmente elas se gostam. No mesmo ano de 1922, a gente tem o filme Salomé, que é baseado numa obra de Oscar Wilde. Este filme não é assumidamente gay, mas existia uma sugestão ali de que dois personagens masculinos da história eram gays. Isso já era um tanto polêmico para a situação, mas a grande questão aqui é que grande parte da equipe era LGBTQ. Por exemplo, várias das mulheres cortesãs que estão no filme, na verdade, são homens. No ano de 1927, é quando a gente tem o surgimento do Oscar. Então este vai ser o primeiro ano de premiações. E o primeiro filme a levar a premiação de melhor filme foi o filme chamado Asas. E a grande questão aqui é que você tem uma cena muito clássica em que um soldado está beijando seu amigo que está à beira da morte. Apesar desta cena homoafetiva, este filme não causou tanto estardalhaço porque sabia-se que na época este hábito de beijar um outro soldado não era algo tão surpreendente assim e era até um pouco comum. E se você quiser saber um pouco mais sobre essa história, sobre essa questão dos hábitos do beijo, existe um livro chamado The History of the Kiss, The Birth of Popular Culture. Segundo o livro de Vitor Russo, The Cellulite Closet, esta foi provavelmente a primeira personagem lésbica do cinema. E eu estou falando do filme A Caixa de Pandora, de 1929. As coisas parecem estar se acelerando um pouco mais e ganhando cada vez mais espaço, especialmente falando-se de mulheres lésbicas no cinema. Em 1930, a gente já tem um outro filme chamado Marrocos, em que você vai ter uma mulher completamente vestida em um terno que vai beijar outra mulher. E este é considerado o primeiro filme em que uma protagonista mulher beija outra mulher. E como eu disse que as coisas andavam rápido, em 1931, senhoritas em uniforme, a gente vai ter uma aluna que se apaixona por sua professora. Este filme foi considerado o primeiro explicitamente lésbico, já que ele está contando uma história de relacionamento entre essas duas mulheres. No ano de 1933, existe um filme chamado Rainha Cristina. A MGM que produziu este filme tentou a todo custo fazer o máximo de modificações possíveis para não deixar este filme muito assumido. Tanto que sabe-se que na história original, Rainha Cristina tinha sim relacionamentos homoafetivos. Mas eles conseguiram inserir no filme um romance heterossexual para dar uma disfarçada ali. No entanto, existem várias cenas no decorrer da obra de flerte entre essa rainha e a sua dama de companhia. E eis que a gente vai fatalmente chegar ao ano de 1934. Este ano é muito importante na história da representatividade LGBTQ no cinema, porque ele é um momento de censura. Hollywood estava vindo de uma série de acontecimentos muito polêmicos ao seu redor. Seus filmes estavam sendo condenados por uma parte, uma comunidade religiosa e um tanto conservadora. Dizendo que as coisas estavam muito indecentes e muito vulgares por aí. Além de que, existiam várias coisas, vários problemas ao redor do universo de Hollywood. Como, por exemplo, existia a acusação de estupro e assassinato da atriz Virginia Rupp. Então, num objetivo muito esquisito de tentar recuperar esta imagem, recuperar seu público para não perder tanto dinheiro, como provavelmente eles já deviam estar perdendo nesta época, vai ser criado o que foi conhecido como Race Code, que é o Código de Produção Cinematográfica. Este código, na verdade, foi criado lá em 1930, mas é somente quando Joseph Brin assume esse setor ali dentro que ele vai colocar ele para valer mesmo. Esse cara era tão gente fina que ele foi acusado, depois de um tempo, de ser uma pessoa antissemita, porque ele disse que os judeus que estavam nos estúdios eram os responsáveis pela visível decadência dos filmes. Eu vou fazer um outro vídeo só para falar deste código, porque isso é um marco muito importante na história do cinema em geral. Mas, basicamente, para você entender o contexto do que ele vai trazer, ele vai limitar uma série de coisas. Não tem explicitamente dito ali que você não pode ter cenas homoafetivas ou qualquer coisa relacionada a isso. Mas eles envolvem todas as questões sexuais, de relacionamento, cross-dressing e várias outras coisas que foram proibidas. Especialmente porque, depois de um tempo, a igreja vai se juntar a esta censura e vai incentivar que Hollywood continue bloqueando esse tipo de conteúdo, porque, em prol da família tradicional do mundo e, no caso, dos Estados Unidos, isso parece que não era muito bom para ter na sua televisão ou nas grandes telas do cinema. Então, eis que o código entra em vigor. Os filmes começam a ser censurados e as produções vão modificar. Mas eu vou parar este vídeo aqui hoje. Você vai ver no próximo vídeo que você terá produções em outros pontos do mundo que se tornam chave e muito representativas e muito importantes para essa história que eu estou te contando. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece, deixa seu comentário aqui para dar aquela força e a gente se vê na próxima quinta-feira.